Olá meninas, eu vou fazer o vídeo que eu prometi para vocês, como é que eu organizo o meu banheiro e eu gostaria muito de, assim, é o meu jeito de organizar as coisas e quem sabe vocês também me dêem algumas dicas de como vocês fazem, às vezes a gente pode melhorar mais ainda, que eu gosto muito de aprender, então vamos lá, só para mostrar assim, não por mostrar, mas para ver como eu me organizo e vocês, quem sabe, podem estar ajudando até para melhorar, tudo bem? Meninas, aqui fica a bancada, aqui fica os meus armários que tem aqui embaixo, aqui sou eu, eu não vou aparecer, mas é o espelho, tem o espelho aqui, ó, tá? Então aqui, meninas, eu tenho uma cestinha, aonde eu guardo na bancada da pia, aqui em cima da bancada, eu guardo o óleo de demaquilante bifásico, eu estou usando esse, eu estou usando a Neutrodina para tirar maquiagem dos olhos, esse aqui para pernas, esse aqui é o meu olhinho da gota dourada, eu gosto muito, aqui tem também um da, da máquina de tirar maquiagem dos olhos, né? Aqui tem o desodorante também, aquele desodorante que eu gosto muito, ó, da Ricksona Clinical, aqui tem o hidratante, aqui tem os body splash, moléstica, todos eles, ó, do Boticário, da, da, como é que é essa marca aqui, meninas? Da, da Laca de Fiore, aqui tem um que eu, de queimar gordura, que eu gosto muito, esse aqui é o outro também, esse é a minha água termal, tá? Aqui é o Charming Gloss, aqui eu tenho um mousse, aqui eu tenho um fixador de penteados, aqui eu tenho onde eu guardo os lencinhos para tirar maquiagem, maquiagem não, para limpar a pele com demaquilante, aqui eu tenho um gocote, que eu gosto muito desse creme para as pernas, para passar a noite, aqui é um gel do meu marido, aqui eu tenho um negócio para a boca, aqui é um hidratante que meu marido usa, o Ricksona sem perfume, que ele gosta, aqui então fica essa boniteira, porta-escova de algodão, esse aqui, meninas, é um acrílico que eu usava para colocar porta-talheres no Natal, pode ver que tem até um símbolo aqui, ó, então eu não uso mais, então eu guardo agora para usar, guardar escovas, né? Para, aqui tem desodorante, tem lixa de unha, tem mais um pente e tem de tudo aí. Meninas e bem-vindo à ambulância, relevem o barulho, por favor, né? E de vez em quando passa mesmo, moro numa rua meio de, que fica meio no centro e sempre passa ambulância aqui na frente da minha casa, fazer o que, né? Que Deus tenha misericórdia de cada um que esteja dentro dela, né? Então, meninas, vamos lá, aqui é uma bancada e essa é a parte onde eu coloco as minhas coisas, tá, meninas? Olha, e dá forte o barulho, hein? Muito forte o barulho, né? Que Deus tenha compaixão, eu fico muito ansiosa e triste, né? Ao mesmo tempo, mas Deus sabe o que faz, né? Então, aqui, meninas, é a bancada minha, tá? E aqui, meninas, tem um armário onde eu vou puxar aqui agora, ó, aqui eu tenho os lencinhos de... para limpeza do rosto, aqui é uma caixinha que eu tenho com chuchinhas, ó, presilhas, elastiquinho, aqui é a minha necessaire que eu levo quando eu vou viajar, aqui nessa gaveta, meninas, tem uma buchinha que eu tenho dó de usar por enquanto, aqui é grampo, cotonete, aqui são buchas, tudo buchas para banho, tá? Um algodão, rolo de algodão aqui, ok? Ah, e aqui também eu tenho colírio, são colírios, né? Para o olho, aqui eu tenho sabonetes, meus sabonetes, todos eles, ó, deixa eu fazer assim para a gente ver, ó, bastante sabonete, pasta de dente, aqui são escova, são tudo aqui, ó, tudo de escova, de escova de... para arrapar perna, né? Lâmina, né? Aqui, meninas, nessa outra, é todos os meus cremes, olha, cremes reparadores de ponta, cremes, cremes para tudo, tipo, tudo quanto é jeito, até acabar tudo isso, vai muito tempo, viu, meninas? Aqui também tem outra gaveta, que aqui tem o... o meu marido guarda o negócio dele de barbear, né? Aqui tem um silvental, aqui tem umas pastas que eu gosto muito, que é da Philips, tem meu negocinho de passar, de pôr no... na testa, para passar creme, esse aqui que eu acho bem interessante de fazer um coque, tem minha manteiga da granado, tem toquinha, tem várias coisas, tá, meninas? E aqui embaixo são os meus... os meus cremes, que eu vou fazer um... eu vou falando dos meus cremes, que se vocês quiserem, tem da... do Boticário, tem do Avon, então, vocês... se vocês quiserem, meninas, eu faço, viu? E aqui tem onde fica meu secador, meu kit de viagem, o meu Babyliss, fica aqui, tá, meninas? Não tem... esses armários são bacanas, que ele tem rodinha, então fica bem legal. Bom, essa aqui é a visão, então, ó, de vocês, da minha bancada, da minha... do meu banheiro, tá? Agora eu vou direto aqui, é... pra mostrar pra vocês como eu guardo aqui dentro do box, tá? Então, no box, meninas, eu tô pra comprar duas cestas brancas, daquelas cestas brancas de plástico, pra mim poder, é... tá organizando melhor. Então, aqui eu tenho... onde eu guardo meu aparelho de... de... de depilar, aqui eu tenho o depirol, que eu já falei pra vocês, esse aqui é de limpar... de com... como é que fala? Pra limpar o rosto, esse é o nível... sabonete, sabonete em barra, esse sabonete, esse aqui é o esfoliante pra esfoliar os pés, aqui eu tenho meus xampus da... da Pantene, os meus xampus, aqui tem o osse, né, tal... então, eu deixo assim, ó, nessa bancada, assim, tá, meninas? E aqui tem um rechou, que tem o nível que me manda fazer a barba, o creme que ele gosta de usar, o tio nátio, tá, meninas? É assim que eu organizo. É... eu acho mais prático, fica uma coisa mais... é... mais... sim, legal. Então, na visão geral, esses armários que vocês estão vendo aqui, meninas, eles são excelentes pra quem quer... precisa levar os armários em qualquer lugar, eles têm rodinha, então é interessante de adquirir. Quem quer deixar o banheiro arrumado, às vezes tem um espaço, só comprar, eles são todos eles móveis, tá? Gente, então é isso, meninas, esse aqui é o meu cantinho do jeito que eu arrumo. Se vocês gostaram, é... comentem aí se... o que eu podia fazer pra melhorar e que dicas vocês podem me dar, tá? Eu fico... ficarei muito feliz, tá, galera? Beijos no coração de vocês e fiquem com Deus, meus amores. Obrigada por assistir, tá? Espero que tenham gostado. Beijos!